O cara é o professor Aradinha, o escritor Jefferson Gomes Nogueira, quem eu prezo muito. A história que eu conheci dos chamados golas brancas do grupo de capoeira Meia Lua, criado inicialmente como Capoeira Atlético Clube em 29 de maio de 1962 e que no dia 26 de abril de 1969 teve o seu nome alterado para grupo de capoeira regional Meia Lua. Depois usamos atualmente apenas grupo de capoeira Meia Lua. Dez anos depois de sua fundação, ou seja, cinco anos depois que o meu irmão, mestre capoeira, mestre Axé Dudu, Faustino Luiz Couto Teixeira entrou, isso em 1967. Depois disso entrou Estevam Couto Teixeira, outro irmão que é músico. E no dia 21 de maio de 1972 eu entrei um mês antes para uma filial do Meia Lua, o grupo Banzo, que depois teria se tornado o grupo Xangô de Capoeira, que funcionava no porão da Academia de Comércio, Colégio Cristo Redentor, com um gola branca, um dos três golas brancas do Meia Lua. Conheci os três, mas não convivi muito tempo com eles, porque eles não permaneceram muito tempo depois que eu entrei. Mas eu comecei com um dos golas brancas, Martinho, e além do Martinho tinha um médico chamado Daniel, Daniel e um professor de Física, com quem eu estudei também, em sala de aula, aula de Física, Eudes, na Academia, e era também lutador de luta romana. Esses três, Martinho, Daniel e Eudes, eram os mais graduados do Meia Lua na época que eu entrei, em 1972, porque um mês depois que eu comecei na Academia de Comércio, eu passei para a Matriz, o Esporte Clube Juiz de Fora, no terceiro andar daquelas arquibancadas, um salão enorme, com o chão quadriculado, até um pouco parecido com o chão aqui do Salão do Tigüera, e no fundo uns tatames que a gente pouquíssimo usava, praticamente não usava, era usado em outras aulas que tinham lá, de outras artes. E um armário, com os armários, onde ficavam os instrumentos, basicamente, e bem organizados, as vergas, as camassas, as arruelas, não se usava pedra, não é a lua, eram só arruelas, moedas. Arruelas mesmo, né? Moedas furadas no meio. E varetas, cachixis, bem organizadinhos, pendurados no armário. E uma foto destacada, pequena, mas bem central, do Mestre Bimba, com a camiseta branca, bem usada, bem furadinha e tal, que era uma inspiração muito grande pra gente. Logo que abriamos o armário e eu era obcecado por aqueles armários por causa dos berimbals. Chegava mais cedo para os treinos, os quais eu praticamente não faltava, né? Três treinos por semana, terças e quintas, de sete às nove da noite, e aos sábados de duas às quatro da tarde. Chegava mais cedo para fazer um treinamento de berimbau, tocar um pouco, cantar. E existiam os livros, né? O Mestre Marco Aurélio era muito metódico, muito organizado, tinha os seus livros, suas fichinhas. O Mestre Reinaldo sempre aparecia para dar um apoio, tocador de atabaque, ficava mais no atabaque e jogava muito com a gente. Principalmente comigo, gostava muito de jogar com ele. Ele tinha aquele jeito brincalhão de apontar para o lado, para ver se a gente olhava no meio do jogo, né? E já o Mestre Marco Aurélio sempre mais sério, né? E com um pontapé de biqueira de um alcance enorme com aquele sapato de bico fino dele. Então essa é a cena que eu encontrei quando entrei na matriz do Meia Lua e comecei a treinar. Eu não tive um contato muito grande com as goras brancas, porque não ficaram muito tempo. Mas eram, principalmente as camisas eram bem destacadas, porque não eram camisetas de algodão branca com o símbolo tradicional do Meia Lua no meio, né? Eram camisas que terminavam assim, duas tiras que amarravam aqui na barriga, sabe? Camisa meio de seda, meio de setinha e brilhantes, né? Então elas amarravam assim, a maneira de fechar era amarrando, dando um nó aqui na barriga. E a calça era branca, né? A calça era branca. Na época que eu comecei, já não usavam mais as calças pretas para iniciantes, né? Eu pelo menos não me lembro de ter usado calça preta. Mas tem foto do meu irmão Faustino, né? E com calça preta, antes de ser batizado, né? Antes de ganhar a calça branca. Então eu ganhava a calça branca e a graduação maior, máxima, né? Abaixo dos dois mestres. Os dois mestres que eu me lembre, na época que eu peguei, já eram cordéis branco e amarelo, né? O nono cordel. Na verdade, o oitavo cordel. Antes do branco e azul e o décimo seria o branco. Aqui na época o mestre Arthur Emílio usava. Parece que o mestre Ayrton também, mas Paulo Gomes, poucas pessoas usavam. Bom, então, abaixo dos golas brancas, os mais graduados daquela época eram os irmãos Moraes, né? O Zé Moraes e o Carlos tinham também um graduado menorzinho, né? Que eu também não tive muito tempo de contato com eles, mas eram muito bons de jogos. E os irmãos Bolinha também, que um deles inclusive deu uma ajoelhada meio irregular no Faustino, o mestre Axé. Depois ele levado à categoria de mestre mais por consideração, né? Pela sua história, pelo tempo de tocador de birimbau, etc. Quando estivemos lá na Bahia, né? Fiz essa homenagem pra ele. Tocando lá no... Em frente à Igreja do Bom Fim. Mas, então, os golas brancas... Logo depois disso, né? Parece que em 74 teve a introdução dos cordéis da Confederação Mineira de Capoeira, né? Que na época é filiada ainda à Confederação Brasileira de Pugilismo. Em 74, quando estivemos numa delegação de 27 capoeiristas de Minas Gerais. Tinha uns nove, mais ou menos, no Meia Lua. Estivemos no Rio de Janeiro, no Clube Grajaú, na Quarta Roda Brasileira de Capoeira. Quando eu conheci vários capoeiros históricos, né? Como o próprio Mestre André Luiz Lacer Lopes. Conheci lá o Mestre Acordeon, que estava na delegação da Bahia, que foi desclassificada por estar usando o kimono, né? Mas esse acordeon jogou com quase os melhores lá. E com uma confraternização numa roda aberta que teve depois as apresentações por equipe, né? E a equipe vencedora foi do estado da Guanabara, que era ainda separado do estado do Rio de Janeiro, liderada pelo Mestre Paulão e o seu irmão, Mestre Ventirinha, Pedro Américo da Silva, né? Ficou em segundo lugar Bahia desclassificado e Minas Gerais em terceiro. Ou seja, em último, né? Éramos quatro representantes. Mas eu me lembro de um comentário do Mestre Mendonça, que era um dos alunos do Mestre Arthur Emílio, né? Falando que o jogo de capoeira do Grupo Meia Lua, na opinião dele, foi o mais adequado, né? O mais próximo, mais acertado. Então, nessa ocasião, em 1974, já estávamos com os cordéis da Federação Mineira de Capoeira, cujo presidente era o Mestre Marco Aurélio. Foi o primeiro presidente da Federação Mineira de Capoeira, ainda sobre a orientação da Confederação Brasileira de Pugilismo. Então, o Mestre Marco Aurélio, inclusive, era o número 55 na Confederação Brasileira de Pugilismo, número 55, me lembro da carteirinha dele. Isso é o que eu posso contar dos bolas brancas, né? Eram jogadores muito habilidosos, só não eram chamados de mestres, né? Porque abaixo dos dois mestres, Mestre Marco Aurélio e Mestre Reinaldo Teixeira Alves, não tinha ainda, não conheci nenhum outro mestre do Meia Lua. Eu e Pedro Paulo Garcia Cury, fomos os primeiros a receber cordão de mestre abaixo dos nossos mestres. em 79, quando organizamos o primeiro encontro mineiro de Capoeira, na verdade, quem organizou foi o Grupo Alternativo de Capoeira, que foi criado por mim, mais ou menos na época da criação também do Grupo Feminino de Capoeira. Era uma época que eu estava muito empolgado, né? Então, além dos três dias por semana do Grupo Meia Lua e outras atividades escolares, coral, coro mater-verb da academia, associação campestre também da academia, que era um tipo de escotismo próprio do colégio, além dessas atividades todas, inclusive que chamavam muita atenção do meu mestre Marco Aurélio, né? Ele dizia, ó João, você tem que escolher, não pode fazer tanta coisa assim, né? Curso de inglês, não sei o quê e tal. Tatilografia, remito, em 78, por exemplo. Mas eu estava muito empolgado e criei esses outros dois grupos. Então, o Grupo Feminino de Capoeira funcionava na Academia de Balé de Ivan Milord, que era aluno nosso do Meia Lua, embora mais velho. Eu já tinha assumido logo as aulas muito cedo, né? Porque os mestres já iam parando de puxar os treinos. Então, ficava mais por nossa conta, né? Minha do Pedrinho, do falecido Rocha, Jorge Washington Rocha Barreto. O Pedrinho entrou seis meses antes de mim, no Meia Lua. Eu fizemos o Rocha um mês antes, né? Quer dizer, entramos mais ou menos no mesmo tempo, se contar o tempo da Academia. E nessa época inicial, que eu comecei no Meia Lua, já treinavam também o Ormindo, né? Que jogava muito com Rocha e tinha outros dessa época também, o Maurício, né? O Nacli Garios, o Ricardinho, que era o pequeno que jogava muito bem também quando eu entrei. Então, eu criei esse grupo feminino de capoeira, porque era muito... Não conheci muitas mulheres que treinassem capoeira no grupo Matriz do Meia Lua. Então, no grupo alternativo, a gente conseguia já ter, porque era um pessoal mais novo e tal, e a gente já conseguia ter algumas meninas, então... Até por reivindicação delas e tal, e convite do Ivan Milord, né? Que tinha uma academia de balé, pra gente utilizar o espaço muito bacana, cheio de espelhos e tal. No Meia Lua tradicional não tinha esses espelhos, né? Então, era muito interessante usar esse esquema pra fazer os treinamentos lá de capoeira. E era uma sensação, sempre quando tinha uma apresentação de balé, o grupo feminino era convidado pra se apresentar. E temos poucas fotos, né? Mas temos algumas das meninas do grupo feminino de capoeira. e isso entre 77 e 80, mais ou menos, até quando eu viajei para os Estados Unidos. Fiz umas aulas de capoeira lá, uma entrevista na W Washington Public Radio de Washington. e pouco tempo depois de voltar também, acabei viajando pra... me mudando, né? Pra Brasília, onde construí a minha carreira profissional no magistério com biologia, né? Terminei o curso de biologia que eu tinha começado em 77, no início de 77, na Universidade Federal de Juiz de Fora. Terminei na Universidade de Brasília. E no período que eu estava fazendo esses estudos complementares e... pra... 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 pra adquirir o diploma. É... Eu... não tinha tantas disciplinas mais, né? Pra fazer. Então, trabalhei muito com a capoeira no... 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 no DCE. Diretório Central Acadêmico. Diretório Central Estudantil da UNB. Trabalhei lá com a capoeira, junto com dois mestres, né? Pioneiros lá em Brasília. Um deles já falecido, que é o Humberto Vieira da Silva. O mestre Pelézinho. Mestre Pelé ou Angola ou Angolinha, né? Também. E o mestre Diabo Louro. Leonides de la Bianca Bimbato. É... Este último mereceu elogios do mestre Bimba, ainda vivo em Goiânia até 74, né? Bom... É... O Grupo Alternativo... Funcionava no... Clube Sírio-Libanês. Na Avenida Rio Branco. Próximo ali... Ao Hospital... Osar... Geraldo Teixeira, né? Na época Quatrel, né? Hospital de Ponto Socorro. Ali próximo... Entre as ruas Romualdo e Doutor José Cesario, existe ainda o Clube Sírio-Libanês. Que foi onde aconteceu o encontro mineiro de Capoeira. O primeiro encontro mineiro que a gente tem conhecimento. É... É... No dia 15 de novembro de 1979. Com a presença, dentre outros, do mestre Muriaé. Um sujeito muito forte, me lembro dele. O mestre Dimas, de Leopoldina. E os mestres... O mestre Boa Gente. Quem me chamou polêmico. E que foi enviado pelo mestre Vermelho, 27. A quem fiz o convite em 79. Quando... Pela segunda vez estive na academia do mestre Bimba, né? Já falecido. Então... E... E... E vários mestres, né? Mestres da minha época, aqui em Juiz de Fora. Mestre Pinheiro, Mestre Jô. É... 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 Um dos mestres. Então, é... O que eu posso dizer? Para o Alternativo, um grupo de... Muitos estudantes, né? Muitos deles universitários, né? E... Vou destacar aqui o Miana, né? O Miana, que foi um dos... Que se empenharam na organização desse encontro. E... E... Eu vivia em muita atividade, né? Muita... E... E... E dos... Dos... Dos alunos mais destacados... Que eu tive... É... É... Vou citar aqui o mestre... Mestre Amorim, né? Alexandre José Ribeiro de Amorim. E o Henrique... Que não chegou a... A mestre, a não ser... Honorário, né? Agora, atualmente... Que é o... Um pensador, né? Um filósofo. A quem eu tenho muita consideração. Que é o Henrique Lobo. Mestre Lupo. E... E... E tinha um irmão também, do mestre Amorim, o Geraldo. Né? Enfim... Muita gente passou por ali... O... Gil... 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 Que era da... Parece... Era... Odontólogo. E... Faísca. Acho que foi o único que... Que foi... Convidado a ser retirado. Do Mealua, que eu me lembre. Né? Então, essa é a... É a contribuição que eu posso... Passar... A... Por enquanto, né? E... Mas... Muita... É... É... Muito aprendizado. Com esse... Sistema. Com essa... Didática. Né? Com esse... Com essa... Com essa informação... Pedagógica. Que a gente tinha. Principalmente do... Do Mestre Marco Aurélio. Com... Com... As suas... Anotações. Sempre com uma prancheta. Né? Fazendo os exames... De... De... De coro. Né? Exame que eu achava muito interessante. Puxava... Puxava uma estrofe. E a gente tinha que saber o refrão. E tinha lá umas planilhazinhas com os nomes das músicas. E no livro, as letras de cada música. Os nomes e as letras. Com as orientações. As sequências do Meia Lua. Né? Uma... Um tesouro impressionante. Né? Não se faziam as sequências do Mestre Bimba. A gente tinha uma... Sempre tinha um joguinho de Angola. Não era... Só... A... A... A Banguela. Né? Que na época a gente chamava de Banguela. Né? Não era... A Banguela pra gente lá era... O que a gente aprendia era jogo de porrete. Conforme eu já ouvi falar na... Também... No... No quilombo... São José da Serra. Aqui... Próximo, né? Na fronteira com o Rio de Janeiro. Né? Que... Pela história deles que eles contam, também tinha lá um jogo de porrete. Uma... Uma... Uma luta de porrete. Então a gente tinha uma banguela de porrete. No Meia Lua, a gente chama de porrete. Dalina, jogo de faca. Santa Maria, jogo de navalha. Amazonas era um jogo de visitantes. Pra gente, né? Um toque de berimbol... Bem... Diferente, né? E... Que eu procurava... Prestar muita atenção. Principalmente no Mestre Marco Aurélio. Mostrando esses toques, né? Ensinando esses toques. Ficava muito próximo. Gostava de acompanhar. Então essas... Essas planilhas. Esses exames pra mudança de estádio. Eram... Era um... Um exame muito metódico, né? Eram... Técnicas muito... Seguidas. Com muito afinco, né? Então se fazia exame de golpes, por exemplo... As séries, né? A gente entrava sozinho na roda e mostrava uma sequência de... De movimentos. Solo, né? Além das sequências que a gente fazia sempre dois a dois. Seis sequências do Meia Lua. Culminando com a sexta que era a Volta ao Mundo, né? E... Os movimentos... Os movimentos... Os golpes... Cavaletes, né? Uma haste de madeira. Um T, né? De madeira. Que a gente ora usava... Os movimentos só por cima... De uma das partes do T, né? Ou... Por cima de todo o T. Tinha os golpes no... No ar. E os golpes no saco de pancada. Além... Do... De um saquinho de rasteira. Próprio pra rasteira, né? Que esse... Em vez de pó de borracha ia com areia. Mais pesadinho. E raspando o chão. E o besouro. Que era uma... Uma câmera de... Pneu de bicicleta. Câmera de ar. Que... Uma câmara de ar, né? Que era... Enroladinha assim. Que... Que ficava em movimento. E a gente tinha que acertar com os... Com os golpes. Os movimentos. E depois... Depois da... Das... Das sequências. A gente podia fazer os jogos. E tinha os exames também de jogos, né? É... Além das... Técnicas todas. Que ele dizia. Alguns movimentos que eram pra aparecer. Nas séries, né? Então... É... Essa é a contribuição que eu posso... Passar. Por enquanto, né? E... As exposição aí pra... Pra... Pra novos... Percursos aí. Um abraço a todos. Percursos. 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 Percursos.